O Antônico, vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração pro Nestor Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Eu nasci em 1905, em Jurujuba, Niterói Aos três anos, vim com minha mãe para o Estácio O Estácio fazia parte da pequena África Carioca Que se estendia da Saúde a Gamboa Gamboa, Praça 11 Praça 11, Estácio, Catumbi Era um reduto de costumes africanos Trazidos da Bahia Quando nós emigramos para cá Convivi com esta cultura Cultivei e fui cultivado por ela Sou um sambista Um dos bambas do Estácio Sou um negro E como negro Devo achar meu caminho na vida A libertação muito recente Coenada a nossa situação Somos postos de lado nas escolas Nos serviços Estavam no cais do Porto Toda aquela zona era nosso domínio Fica e se adapta à vida social por isso Podia ser diferente Samba não é folclore Tem de se modificar É a parte viva da nação O sambista interage Anda nas brechas do permitido Vai se afirmando Se aprimorando Foi através das escolas de samba Que a preocupação política Atingiu a uma faixa maior de cidadãos E nós pudemos soltar a nossa voz E criar algum respeito Nem tudo é glória ou desgraça Na vida de um sujeito Malandro ou não Eu vou mantendo o charme da malandragem A vida pesa sobre nós Ela é implacável Nunca a vida das pessoas pobres Foi satisfatória Eu vou cantar um samba Ô Antônico Vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração pro Nestor Que está vivendo em grande O Ismael Ele representa pra mim É uma Um reencontro Do negro ativo Então o Ismael não é um negro Ele acabou Eu acabei trazendo pra ele Todas as referências Eu consegui Que eu consegui Garimpar Porque eu acho que o negro A gente pensa o negro como uma coisa só E o negro é muito diversificado Esse encontro hoje me fez retomar A minha história Eu estava até parafaseando Uma Uma frase que eu ouvi Que eu não sei exatamente De que local da África Que diz Eu posso não saber pra onde eu vou Mas eu posso Eu não posso esquecer De onde eu venho Então eu vou Você está me De onde eu vou Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu